Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática. Estamos em clima de Libertadores da América e nesta quarta-feira, grande duelo no gigante da Beira-Rio, Internacional e Flamengo no jogo do Maracanã, vitória rubro-negra por 2 a 0. Para analisar o confronto comigo, o professor Caio Couto. Tudo bem, Caio? Tudo tranquilo, Felipe. Bom, times que vêm de situações opostas do final de semana. O Internacional, que preservou quase todo o time, perdeu com o Goiás de virada em Goiânia. O Flamengo preservou algumas peças, mas venceu, convenceu e é o novo líder do campeonato brasileiro. Como é que chegam essas duas equipes, Caio? O que o Inter precisa fazer para reverter a final com a derrota por um gol de diferença da classificação ainda ao Flamengo? Primeiro, se o pessoal voltar lá no nosso primeiro vídeo, na minha análise, uma das coisas que eu falei é, para o confronto como um todo, eu frisei achando a equipe do Internacional mais preparada por ter mais equilíbrio e mais tempo de trabalho. Mas a gente tem que ser transparente com quem nos acompanha. Equilíbrio esse que o Flamengo demonstrou ao longo dos 90 minutos no jogo de lida do Maracanã. Mesmo não conseguindo o seu gol, foi uma equipe que dificilmente deu a oportunidade de contra-ataque para a equipe do Internacional, que só aconteceu com o Nico Lopes, por um erro do zagueiro do Flamengo, que ele errou o passe, mas fora isso o Flamengo não deu oportunidades ao Inter do tão almejado contra-ataque do Inter, da transição do Inter. Então foi o Flamengo sim uma equipe consciente e equilibrada. O Inter, no jogo de lida, dentro da sua estratégia ficou claro que o Flamengo teve mais posse de bola, o Inter queria a transição e ele escolheu começar um jogo com dois atletas de qualidade técnica inegável, o D'Alessandro e naquela ocasião do Maracanã o Sobis, com o guerreiro, aquele atacante que sempre continua na frente, com o objetivo de que? Serem dois jogadores que retinam a posse de bola, façam a sua qualidade técnica, mas até por conta da característica e da idade, nenhum dos dois são jogadores de intensidade, de troca de posição, de criar uma maior dificuldade para o adversário. Então ao longo do segundo tempo que fez o Inter, sacou os dois jogadores e colocou atletas de velocidade pelos lados para o Odair tentar dar a sua grande tacada no jogo de lida, que seria esperar um Flamengo subindo desorganizadamente por ataque e conseguir com a velocidade primeiro do Nico e do Elton Silva, o contra-ataque para achar o qualificado, mas o Flamengo, como eu disse antes, ele não se apavorou longe do jogo. Então o Odair ganha muito bem para isso, a interrogação para ele é a seguinte, vai atuar mais uma vez com dois jogadores que conseguem fazer com que a equipe tenha mais posse de bola, mas que não tem uma velocidade grande e o Inter está perdendo o confronto de 2x0, ele precisa incendiar o jogo, precisa trazer o torcedor para o seu lado, vai ter um equilíbrio de um jogador de qualidade, um D'Alessandro, e fazer com que do outro lado tenha alguém de velocidade, ou já vai colocar dois caras de velocidade, de intensidade, de troca de posição, que cheguem no fundo, que tenham presença de área, mas correndo o risco que esses jogadores, o risco, perdão, que esses jogadores deem um contra-ataque. O Flamengo são jogadores que não mantém a posse de bola, até porque são agudos, como fazem esses dois que começaram o jogo do Maracanã. Então o Odair vai ter que resolver esse problema. O que é fato é, o Inter tem que subir suas linhas, ele não pode ficar aguardando passar 10 minutos, 20, 30, 45, para depois ele tentar fazer algo diferente. Então, com jogadores de mais mobilidade ou não, é fato que as linhas estarão altas. E do lado do Flamengo? Só para você entrar agora para falar do Flamengo, eu acho que a missão do Internacional é muito semelhante a que o próprio Flamengo teve na fase anterior da Libertadores, quando chegou em casa precisando reverter a vantagem que o Emelec abriu. Assim, o Flamengo sabe muito bem, talvez até pela experiência, de que maneira ele precisa, qual o antídoto para poder evitar que o Internacional consiga fazer o que ele, Flamengo, fez contra o Emelec. O início de jogo acho que é fundamental, né, Caio, para incendiar, né? Com certeza. Se o Inter conseguir o seu gol logo nas 15 primeiras minutos... Que deve ser o objetivo do Inter. Deve ser o objetivo inicial, vai complicar em muita missão do Flamengo. Que já está complicada pelo fato de ele perder esses dois jogadores aqui. O Iliarão suspenso e o Cuejar afastado por problemas, digamos assim, administrativos, de continuidade ou não, dentro do clube. Então são grandes, são dois desfocos, dois jogadores que estão com um ritmo de jogo, que possuem qualidade técnica, né, com a bola nos pés e com uma grande capacidade de marcação. Provavelmente o Pires da Mota, que é um jogador já de menos qualidade que esses dois, mas de forte marcação, pode ser um desses jogadores. E o Gerson, provavelmente, como é um coringa dentro do Flamengo, pode vir a ser o outro, né, não estou cravando, mas pode vir a ser esse outro jogador. E a gente ter aquele quarteto na frente, mais uma vez, de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol. Pro Flamengo, se só se defender e o Inter conseguir ter um volume gigante de jogo, pode se complicar. Pro Inter, também, se utilizar só a velocidade e não ter a paciência de quebrar as linhas, ele pode dar esse contra-ataque pra esse ataque do Flamengo, que é muito perigoso. Pro Flamengo, linhas compactadas, mas tentar subir um pouco essas linhas, não tão baixas lá, pra não ser pressionado. Pro Inter, equilíbrio emocional e aí a grande charada do treinador. Vai se utilizar logo de muita mobilidade ou vai se utilizar de jogadores mais cadenciados, mas que tem uma qualidade de passo maior. Então, essa vai ser a grande charada que a gente vai estar, nós que não estaremos no Sul, no Gigante Aperraria e David Guberaí, estaremos em casa, sentados no sofá, se deliciando com esse combate aí. E vamos ver aí qual será o brasileiro aí que estará numa semifinal. É claro que o Internacional, como disse o Caio, vai tentar o seu gol logo no início da partida, mas o Flamengo está numa situação até mais confortável pelo que já construiu nos primeiros 90 minutos, porque se marcar o gol, pode já dar um ótimo passo, maior ainda, porque vai obrigar o Colorado a fazer 4, porque aí não temos mais decisão por pênaltis, né, Caio? O Inter, todos temos certeza que o Inter vai tentar empurrar o Flamengo todo pro seu campo de defesa, mas aí o grande cuidado do Internacional é o equilíbrio emocional pra não forçar o passe, porque a gente sabe que o Flamengo é um time que normalmente toma gols, mas que sempre também faz gols. E se o Inter, como bem disse você, Filipe, tomar um gol nessa partida, a sua missão vai ficando cada vez mais difícil. Professor, parabéns pela aula, bela aula tática, você torcedor colorado, você torcedor rubro-negro, veja se concorda com a gente, deixe os seus likes, mas deixe também a sua interação, independente da mídia que você esteja acompanhando o nosso vídeo, abaixo dele, faça os seus comentários pra que a gente possa bater um papo contigo, saber o que você pensa, e podemos sempre trazer um conteúdo de qualidade. Um forte abraço!